Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Ricardo Apaixonado Apaixonado não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Apaixonado não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o Trembali, taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revu? Fica na pica safada, empurra a pica e não para Fica na pica safada, empurra a pica e não para Pra SP, fuder com o rio da revu Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na plancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Ricardo Paixonado não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Paixonado não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurrando o montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revu? Senta na pica safada, tem que não para Senta na pica safada, tem que não para Parece que fuder com o rei da revu Parece que fuder com o rei da revu